Pessoal, o número de pessoas em situação de rua aumentou muito em Belo Horizonte. É um problema delicado, porque estamos falando de seres humanos. Nós vamos fazer mais abrigos e melhorar os que já existem. E o mais importante, vamos reunir vários setores da prefeitura e da sociedade para encontrar soluções de forma integrada. Não existe solução mágica, mas nós vamos enfrentar essa situação de frente. A proposta é essa, é dar humanidade para esse pessoal. A rede de triagem, para saber de onde estão vindo, para a gente saber o que está acontecendo. Por que a cidade toda, onde você vai, está com essa quantidade dessas pessoas abandonadas? Nós temos que entender, tem muita gente que está aqui, que tem família aqui, por que a família não vem, por que não volta para a família.